Vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações pra gente direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia pra você e quais são as informações? Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Aqui em Campo Grande começou ontem o júri da década aqui do Mato Grosso do Sul, que é referente ao assassinato do estudante de direito Matheus Xavier, executado em abril de 2019. Sentam no banco dos réus Jamil Nami Filho, Vladenilson Daniel Omedo, Marcelo Rios e Eurico dos Santos Mota. O júri está sendo formado por duas mulheres e cinco homens. Ontem os depoimentos duraram cerca de nove horas. Delegados e investigadores deporam e contaram a dinâmica dos fatos. Matheus foi assassinado por uma disputa de terras do reverendo Mundo. De acordo com as testemunhas, o Paulo Xavier, pai do Matheus, teria traído Jamil Nami na negociação das terras. E por conta disso, Nami teria pedido para assassinar em Paulo. No dia seguinte, após o assassinato, um dos réus entrou em contato com Paulo, pedindo uma reunião na casa do Jamil Nami Filho. Nessa reunião foi oferecido dinheiro para Paulo para que ele saísse de Campo Grande. Hoje serão ouvidas as testemunhas de defesa, com destaque para o ex-policial militar e bicheiro do Rio de Janeiro, Orlando de Oliveira Araújo, que vai testemunhar em defesa do Marcelo Rios. Essas são as informações do julgamento. A nossa reportagem segue acompanhando e vamos trazer mais novidades. Volto com você, Ana. Volto com você, Ana.